A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 18 a 22 Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando Então vieram dizer a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles os convidados não podem jejuar Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles Aí então eles vão jejuar Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha Porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior Ninguém põe vinho novo em outros velhos Porque o vinho novo arrebenta os outros velhos E o vinho e os outros se perdem Por isso o vinho novo em outros novos Querido irmão, querida irmã, até hoje a história é esta Eu posso usar a religião Transformá-la em uma série de observâncias, de coisas a serem feitas Que tantas vezes escravizam as pessoas Não pode ir daqui para lá, voltar Tem que fazer aquela série de obrigações, aquela série de coisas Quando falta alma O que pesa ir à missa no domingo? Ao contrário, é um direito É uma alegria participar da Santa Missa Mas quando eu transformo Essa participação da Santa Missa É uma fonte de escrúpulos e de manias Quando eu diante de Jesus a Eucaristia Me falta a simplicidade A tranquilidade para estar diante do Senhor E eu me preocupo em fazer Não sei quantas vezes o sinal da cruz Quantos gestos, quantas genuflexões Achando que só quando eu estou ajoelhado Que eu estou respeitando o Senhor Quando estar de pé é posição de ressuscitado E aí nós vamos criando uma série de coisas Então alguém disse que o Pai Nosso A gente não pode rezar no terço a primeira parte E outra pessoa fazer assim Daí por diante E aí você inventa uma série de coisas E cria uma verdadeira escravidão E você pensa que precisa fazer Não sei quantas penitências O jejum é fabuloso, é importante A oração, a prática da caridade Mas nada dessas coisas Seja feito para aparecer Ou para criar uma escravidão Na vida das pessoas Por isso Nosso Senhor diz Que precisamos deste vinho novo A renovação interior profunda Que faz com que todas essas práticas Tão bonitas e importantes Sejam valorizadas, reconhecidas E postas no nosso dia a dia Com muita simplicidade Palavra de vida eterna E depois Então O meu Pai Nosso Ôn Elas DC Obrigado.